Acredita? Bom, acho que dá pra enxergar aqui, dá pra jogar, vai. Valeu, hein, Trindade. Obrigado pelo sub, meu lindo. Galera, sub-tambler tá aí, mano. O sub tá 5 real, mano. Escorrega na live do ti, mano. Fazendo o sabadão da galera, aquecimento, aquecendo pra mais tarde. Vai ter a Bel Vox. Qual que é o rolê da sua cidade, mano? Lozinho, anime, animação nova do Onipice, ir pra praia, né? Frevo do Pitoca. Até o voo, olha lá. E nada dos caras do Abel Vox binar nós, hein, mano. Pô, nós num lugarzinho legal lá, mano. Os caras tá mó desumilde. Ih, cuidado agora, você vai morrer, fi. Ô, o passinho do Nautis coma na música, ó, mano. Se liga. Ó, ó, ó. Ele faz até break, fi. Ó, então toma um bracinho, ó. Ó, toma, toma. Toma, toma. Ó, lá que não é Cris, esse Nautilão, fi. Para. Ai, ai, ai. Nossa, essa lenda é difícil. Ai, mano, pune ou não, velho? Para de me impunir, Zé. Próxima wave é a win, hein. Ai, 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 ai. Olha lá, já ligou o W, né? Nível 2 é deles, Samir? É isso? Vamos aceitar? Zai Hakann é mais forte, né, mano? Tem que aceitar. Nossa! What? Nossa, olha o dano que a Zai me devolveu, viado. Imoral, hein, velho? O cara tirou 400 de HP, meu, velho. Ô, mano. Será que foi por causa do óculos? Não vamos arrumar desculpa, não, né? Sem desculpinha. Só aceita, mesmo. Deixa que eu te ajudo a farmar, amigo. Aí, garoto. Quero ser agressivo, hein? Caramba, esse óculos tá fazendo eu escutar... Como se eu tivesse sem fone, que brisa. Talvez ele dê um espacinho pro meu fone abrir as orelhas, né? Agora eles aceitou, velho, safados. Puxa a tropa, DJ! Caralho, pegou. Joga a calcinha de lado e vem. Drive mid, vamos? Drivezinho mid? Valeu, hein, Fabrício. Obrigado pelo sub, hein, paizão. Deixa eu ir lá acompanhar a play. Boa, bom dive. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Relaxa. Relaxa que eu tô chegando, relaxa que eu tô chegando. Nem pra mim, nem pra mim. Só sai, velho. Ou melhor, mais uma vez. Valeu, hein, mano. Obrigado, hein, Lucas. Valeu pelo sub, meu lindo. O wave ficou boa, pelo menos, né? SSBot. Boa tarde. Preciso muito sair vivo, velho. Tipo, muito, 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 assim. Muito, muito. Preciso muito... Fica na minha frente! Beleza. Valeu, hein, Irgo. Dois meses, paizão. Que merda, hein, mano. Se eu ficar, eu morro, velho. E se eu der B, essa mina toma uma dive, velho. Caramba, as partidas tá massa, hein, mano. Os caras tá punindo muito, mano. Vou ficar... Hum, era pra ter ficado. Se você vacilou, os caras vai... Não, não era pra ter ficado, não. Eu ia morrer junto. Vamos ver se ele faz milagre lá. Parece que ele tá fazendo, hein? Um mini milagre? Mais ou menos. Ah, mas precisa que o nosso Django clina pro bot, hein, velho. Essa lane só com gank pra ganhar? Zai Haka é embaçado, né, velho? Vamos nessa, família. Vamos nessa. Tudo de boa. Quem é esse favelado capoche do ano? MCPH, família. Hum... Não importa. Hum... Imigurano. Tá todo mundo comentando. Se pergunta, ano, quem é esse favelado capoche do ano? Bate legal, pitoca. Que doce? Que doce? Pede em MD. Não quer MT, só quer MT. Que doce? Fica ligado. Valeu, pardizinho. Obrigado pelo Prime, hein, meu lindo. Acredita, viu, dogão? É, caramba, a catapa bugou ali ou eu tô bugado? Parece que ela pulou, velho. Vai ter sempre alguém falando. Vamos frisar a wave aqui? Lento! Frisei legal, ó. A wave frisada. Só o Vigo gankar, velho. Bora, paizão. Bora, paizão. Hum... Quase. Eu! Posso? Posso? Que? Por que o X-Tack acabou? Ah, velho. O X-Tack bugou, velho. Provavelmente eu morri. Nossa, realmente essa lena é muito forte, hein, velho. Morri, olha lá. Pune muito, né, mano? Mano, o meu X-Tack acabou por algum motivo. Eu ia engajar na Zaya, mas... Acho que a Ana não ganhava, né, mano? Ele tem mais item, a Zaya, ó. Ela tem muito mais item de dano. Fazer tab, né, mano? Que merda, trolei, velho, hein? Tu cancelou sem querer? Eu nem sei se tem como cancelar o Flash X-Tack. Tem, mano? Eu acho que você só escolhe o lado, não? Como que cancela o Hextack, hein? Ó, tipo, ó, eu tava... Ah, é só parar de apertar? Ah, é só parar de apertar. Uxi, mas por que que eu parei de apertar? Ah, provavelmente eu fiz isso, hein. Que merdinho, velho. Esse óculos aqui também tá foda, hein? Mas eu vou sustentar. Cadê o PH, ué? É doce! Valeu, Every. Obrigadão pelo sub, hein, meu lindo? Volta a música aqui. Quer vir um Chris? Acho que vocês gostam, né? Não sei como não gostar, né, mano? Desse toquinho aí. Que horas acaba a live hoje? Não sei, mano. Pode acabar depois dessa. Pode acabar 18 horas. Pode acabar 16 horas. Não sei, velho. Vamos sentir aí. Mas depois dessa é almoço, né? Então tem mais. Pode não acabar, tá ligado? Imagina a cena, tu por cima. Mas não tem dano não, dogão? Nossa, eu vou tomar uma esfaqueada aqui desse cara. Que o barato é doido, pitoca. Presta atenção, velho. Quase, hein. Se pega no Haka, ele morria. Vai dar ruim lá no bot, né? Tô sem, mano, hein, velho. Mal vou ficar. Ah, esse. NT. Se parar, meu bem, é Kunk. Marquinhos fingindo que tá vendo alguma coisa aqui, esse óculos. Pois é, velho. Acho que é... Nossa, mano. Outro jogo, velho. Nossa, mano. Agora, que que é isso, velho? Agora eu tô vendo o jogo, velho. Que que é isso, tá? Não tá vendo nada, mano. Quero aí. Vou encetar a minha vista aqui. Caramba, velho. Tira, dog. Vamos deixar assim. Só mais esse game aqui. E aí, Kevin Criss faz um Vuk Vuk. Essa aqui é a clássica da galera, né? Depois vai entrar pro Terrier, hein, mano? No Puterrier não é de Zanda, hein, mano? Vamos segurar até o Puterrier, então. Mais um movimento. Esse pau eu peguei, hein, velho? Ai, ainda bem que eu errei. Vou pegar a catapa antes de morrer. Vou nem apertar R. Bato cabeça também, né? O game é bot, hein, mano? Aparentemente. Aparentemente não. É bot, né? Olha lá. Valeu, hein, Carelli. Obrigado pelo sub, viu, menino? Mandou bem, hein, mano? Agora eles vão pegar a torre e dragão, mano. Ó, aonde que começou a aparecer essa Gwen Jungle, hein, mano? O que os caras tá querendo fazer agora? Olha. Vai virar moda, viu? Já tá virando, né? Depois do patch, buff? Teve buff? Qual foi o buff? Auba. Eu não vi o buff, velho, mas... Realmente foi bufado. Valeu, hein, Just. Dezenove meses, pai. Tá dando mais dano na Jungle, é isso? Foi uma boa da Heart, porque o boneco não tava aparecendo. Tá dando mais, no top? Dei um R aí pra ver se ajudava, mas pelo visto não. Moral do jogo é dos caras, hein, mano? Essa mira tá... A zaya tá muito forte aí. Vai morrer, amigo. Pô, os caras podem fazer essas coisas aqui, velho. Zaya é folgada, velho. Ele sabe que pode ser folgado. Isso que é foda, velho. Teto gelado, faz um movimento. Frisar o is, mano. Custa nada. Ó o puterrier. Qual foi? Marulito, ela quer viver o momento... Ah. Qual foi? Qual foi? Muita, muita. Ela quer viver o momento... Vambora, hein. Hum. Eu critiquei... Ah, dá bom. Mano, ainda bem que o meu Silas tem dois níveis na frente, hein, mano. Tem jogo aqui. É só matar a zaya. Esse é o desafio. Que é a sensação. Que verificou. Fica na posi... Fica na posi... Tirar o R da zaya. Vamos ver. Caralho, o Malphite combo geral certinho, velho. Bora, Silas. Faz um milagre aí, amigão. Tudo na sua mão. Subi na XR. Mano, que dano, hein, mano. Olha a zaya, velho. Combo certinho com o Malphite ali, velho. Tá maluco, velho. Isso foi bom pra eles, hein, velho. Que viego nojento. Ah, será, mano? Acho que ele nem teve tanta culpa ali, não. Mas o viego podia ter dado uma atençãozinha, bote. E isso faltou, tá ligado? Hum... Tá de boa ainda, mano. É no próximo Drake aqui que nós descobre quem vai ganhar. Mas é mais fácil pra eles lutar, mano. Malphite, Yasuo, Zai e Rakan. Tá maluco, muito fácil. É só apertar R que eles ganham a luta. Zai é valendo a nota ainda. Bum, bum... Qual foi? Ai, ai, ai. Não, mano. Faz isso comigo não, velho. Vai dar ruim isso aqui, velho. Beleza, só de não morrer, tá bom, hein, velho. E o mid? Como é que faz o mid? Brasil! Bora ficar aqui, viego? Pouca ideia, bora ficar. Ah! Tem um hard. Mano, que cara folgado, na moral, velho. Perde o R aí, amigo. Se elas acertarem, tem jogo. Não tem, né, velho. Nossa, olha eu jogando. Consegui nem me mexer também. Acabou a sipar, né, velho. A gente tem que matar a Zai, mano. Mas aí, se apertar os botões, ela aperta R. Aí, depois dela apertar R... Vem um Hakan com R. Shield, W. Aí, o Malphite, Bal. Aí, o Yasu só aperta W. Muito difícil matar, mano. Muito, muito, muito difícil, hein. Pelo menos ela não tá de cleanse. Ah, mas nem tem um stun pra pegar ela, velho. Sabe o que que era bom contra essas Zai? É um Fiddle, velho. Nossa, o Fiddle amassava. E pegaram ainda. Que isso, pô. Foda-se, parei o B. Perdeu no draft desse. Tá melhor, né, velho. Foda o Pedro Games também. Eu nunca ganho com o Pedro Games no time, mano. E contra ele sempre ganha de mim. Ele é um safado, velho. É literalmente isso todo jogo. Eu morri aqui, família. Mas... Tirei o cara aí. Nossa, deu tempo na hora. Cagão. Ó, o Silas tá forte. O Caçante também, hein, mano. É eles. É tudo neles. Vai, viegão. Nossa, mira deu ruim ali também, né, velho. Herbert Richards. Hum. Ó o Vieno. Como é que o Vieno vai, velho? Pode crer, Vieno. Ó, apertou R. Azai, olha lá. A gente vai matar ela, ela aperta R. Não morre, mano. Ela não morre mais, hein. Quer apertar R? Ah, ele tá sem R? Nossa, olha o dano da Azai, velho. Que isso. Que isso. Caramba. Caramba. Dá brava pros caras aqui. Valeu, Zé Miúdo. Obrigado pelo sub, pai. Relaxa, o gap foi na jungle. Mandar brava pro cara aqui. Mano, ninguém quer pegar esse mid não, mano. Por que que os caras tá indo pra lá? Pega mid, velho. Ah, os caras vai só dar GG reto o mid. Olha isso. Olha o jeito que eu vou morrer, velho. Vou tomar R do mal fight, não vou? Meu Deus, pra onde que eu vou? Morre, acabou, né, velho? Acabou. Ah, não dava, né, galera? Era pra eu ter jogado jungle, se pá. Fui querer jogar uma de chá com o sup, mas os caras baniu. Bora almoçar, galera. Tá na hora. Fome.